Se eu perco todas é porque tenho dinheiro Sou um partidinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo e é aqui pro meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja eu vou beber um dia e meio Se eu cair aqui no teu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papodinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papodinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja eu quero folgar essa paixão Se eu perco todas é porque tenho dinheiro Sou um papodinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo e é aqui pro meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja eu vou beber um dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papodinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja eu quero folgar essa paixão Eu bebo sim, eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Roberto Vila Sou um profissional papodinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papodinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papodinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja eu quero folgar essa paixão